A estância Casa Real é um loteamento fechado de alto padrão, localizado ao lado do sítio Barretos, no melhor ponto da cidade, apenas 5 minutos do centro, passando pela Avenida das Nações. O loteamento está concluído, a escritura é imediata e já está liberado para a construção. O empreendimento é dotado de uma bela portaria, inteiramente murada, extensa área verde, quadro de tênis e poliesportiva, além da academia. Venha conhecer. Estância Casa Real. Sem dúvida, o melhor lugar para se morar em Barretos. Ligue 99645-6899. Estância Casa Real. Sua vida cercada de liberdade. Estância Casa Real.